Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Mara e hoje eu vim trazer para vocês uma ideia bem diferente. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu gostei muito da ideia, gente. Achei que ficou um resultado bem bom. Só não gostei muito do estraz aqui, que não ficou assim tão legal como eu queria, mas ficou uma ideia ótima. Gostei muito e espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o like. Se vocês gostaram da ideia, gente, deixa embaixo se vocês gostaram da ideia nos comentários, para mim saber se vocês gostaram da ideia. Então, pessoal, aqui eu vou estar cortando. Está vendo aqui? É a barra da calça, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão pegar aí uma calça que vocês não usam mais, ó. Aqui, ó. Eu tirei essa barrinha aqui, ó. Não vou mostrar tirando, mas foi essa barrinha aqui que eu tirei, ó, da calça. Tirei ela inteira. Chegou aqui na costura que eu dividi em duas, ó. E aí, vai ser um lado da correia e o outro. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu venho aqui, ó. Venho aqui na beirinha. Não pego a costura, nada. Vou tirar essa parte aqui, ó, para ficar bem feitinha. Para deixar o trabalho bem bonito, hein? Tá? Venho com a minha tesoura bem aqui, gente, ó. E vou tirando tudo. Ó, tiro tudo aqui. Deixo ela o máximo possível, bonita que eu puder, ó. Este lado aqui, gente, este lado aqui de fora, ó. O lado de fora é maior. Então, o lado de fora é 14 cm. O lado de dentro, 13,5 cm. Então, o lado de fora, o lado de dentro eu já cortei. 13,5 cm. O lado de fora eu vou cortar aqui para mostrar para vocês. Ó, o que que eu faço? Tá aqui, ó. Tirar essa pontinha. Ó, acerto bem certinho, deixa assim. Aí, eu venho aqui, ó, medindo. Começo do 1. E venho bater aqui, ó. O 14, ó. Vou dar um risquinho para mim ver. Tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó. E corto. Bem certinho. Para não dar muita diferença, tá? Cortei aqui, gente, ó. Ficou assim. Aí, vocês podem vir aqui, ó. Se vocês verem que ficou... Como a minha aqui é bem na costura. Vocês podem vir e acertar, ó. Ó. Tirei tudo isso aqui. Vou tirar esse pó aqui. E aí, eu vou medir novamente para vocês verem, ó. Começando o lado 1. Pode ver, ó. Deu 14 centímetros. Aí, o que que eu faço? Venho aqui na beirinha aqui, gente. Quem tiver máquina, pode usar a máquina, tá? Dobrar a pontinha para dentro. Vai ficar o acabamento bem feito. É porque eu não tenho máquina. E costurar. Eu vou passar a cola só para segurar aqui, para não desfiar. Ó, venho aqui e faço isso, ó. Como eu não tenho máquina... Ou pode usar a mão também, tá, gente? Quando você passar essa colinha, ela não desfia, tá? Aí, depois, com a costura que você fazer lá em cima, o... O estraiz, ela não vai soltar. Ó, pode passar uma quantia de cola bastante generosa, ó. Aí, vocês vêm aqui, ó. Dá uma apertadinha nela, ó. Deixa aqui. Aí, vocês vão deixar essas duas para lá, secando. Deixa eu tampar minha cola aqui, para não secar. Vou deixar ali, por enquanto, ali, secando. E aí, gente, vem a outra parte. O que que eu fiz aqui para poder vocês... Eu não peguei, assim, quantia certa. Mas aí, eu peguei um tanto assim, ó. Que dá para as duas. Peguei 30 centímetros aqui de régua. E mais... Deixa eu ver aqui mais quanto. Peguei 30 centímetros. 30 centímetros e mais... 35 centímetros, gente. E vou cortar aqui para vocês verem. Tá vendo que eu risquei? Vou cortar isso aqui, assim, ó. Para sair mais certo possível, para vocês entenderem. Porque se eu fizer a minha ali, gente, sem precisar cortar nada. É, eu fui fazendo e acertando a minha ponta. Mas, para vocês entenderem aqui melhor, eu tenho que fazer isso. Porque, senão, vai ficar... Vocês não vão entender. Eu venho aqui na beira, eu vou cortando aqui, rente... Rente a... A minha... Aonde eu risquei de caneta. O mais certo possível. Ó. Pronto. Saiu fora. E eu venho aqui para o outro lado, ó. Corto também. Rente. O que eu vou fazer aqui, gente? Ó. Eu venho aqui, ó. Vou deixar aqui um pouquinho para lá, ó. Tá vendo? Deixo um tanto assim, ó. Mais ou menos uns 3 centímetros para lá. E uns 3 centímetros para cá. Mede a minha parte primeira. E venho aqui e corto, ó. Se vocês quiserem desfiar a primeira e cortar depois, também pode, tá? Vou cortar aqui certinho, ó. Gente, e se tiver saindo barulho aí? Desculpa, tá? Porque aqui é um sacrifício para gravar vídeo. Olha. Cortei. Aí, sempre deixando sobrar assim um tanto. Um tanto assim, gente, ó. Para os lados. Para poder eu desfiar. Esse aqui, eu vou deixar sobrando aí esse tanto. Mas aí, depois, qualquer coisa eu corto, tá? Foi o que sobrou. O que que eu vou fazer? Eu vou desfiar um para vocês verem. Olha. Essa aqui é a parte mais pequena. Vou desfiar um só. E aí, eu já mostro para vocês. Se vocês quiserem que a linha saia branca desse lado, vocês têm que cortar o comprimento assim, desse jeito. Agora, se vocês quiserem que a linha saia preta, aí vocês têm que cortar o comprimento para cá, tá, gente? Acho que vocês entenderam aí o que eu quis dizer. De acordo com vocês quiserem que a linha saia, vocês têm que cortar o comprimento para o lado da linha. É, tá vendo aqui, ó? Tô puxando a linha branca, ó. Tá vendo? Vai sair linha preta aqui, ó. Tá? Se eu puxar a linha branca, vai ficar a linhazinha preta, ó. Então, quem quiser que a linha saia preta, tem que cortar o comprimento para cá. Mas, eu quero que a minha linha fique branca. Então, eu puxei aqui só para mim poder estar puxando. Vou puxar esse lado. Fazer minha parte aqui, ó. 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 Vou puxando fio a fio. Ó. Tá vendo? Desfio. Esse ladinho. Aí, eu vou vir para esse outro lado, ó. Puxo. Fio. Eu vou estar desfiando, ó. Vou desfiando aí, ó. E aí, gente, eu vou estar medindo para ver, ó. Para ver como que vai ficando, ó. Deixa eu puxar mais um pouco. Porque, gente, eu tenho que ver mais ou menos o tamanho que eu vou deixar isso aqui, tá? Então, eu tenho que deixar isso aqui mais ou menos do mesmo tamanho, dos dois lados. Posso deixar um lado maior, outro menor. Ó. Aí, eu venho com a minha, meu pedacinho, ó. Tá vendo? Porque aqui deu certinho. Então, o que você quiser desfiar mais, gente. Aí, você corta maior, tá? A minha aqui, eu vou estar deixando assim. Como eu fiz, só vou estar explicando para vocês. Aí, vocês vêem a de vocês aí. Que vocês, se quiser, deixar mais desfiado. Você tá vendo que essa aqui já tá mais desfiado. Desfiando mais um pouco. Aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, eu fiz bem assim, ó. Vou virar ao contrário, ó. Tá vendo? Virei aqui ao contrário. Vou vir com a minha cola. Vou fazer dos dois lados, desse jeito, gente. Eu vou fazer só um lado aqui, porque o outro lado é a mesma coisa. Então, se eu for repetir aqui para vocês, vai ser o mesmo jeito. Então, tudo igual. Essa cola aqui, gente, vocês podem manusear. Por isso que eu estou fazendo assim e voltando atrás. Ó. Tá vendo? Que eu posso vir aqui e puxar ela mais um pouquinho. Tá? Então, se não, vocês têm que medir certinho antes para vocês verem. Ó. Aí, eu venho aqui, ó. Faço isso. Desse lado aqui, por quê? Para segurar certinho, tá? Aí, vem aqui, ó. Com a minha cola e passa aqui para dar uma segurada. Depois disso aqui, eu vou estar costurando. Depois eu venho costurando para vocês, ó. Essa aqui, eu não passei cola igual a outra lá, ó. Deixa eu passar uma colinha na ponta para segurar aqui. Para fazer uns acabamentinhos bonitinhos, para não ficar feio, tá? Aí, gente, eu vou deixar isso aqui secando ali do lado, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim, ó. Desse jeitinho. Eu vou desfiar o outro lado do mesmo jeito. Vou fazer o outro lado e vou mostrar para vocês como que eu faço a emenda, tá? Gente, tá montadinho aqui, ó. Aí, gente, igual eu falo para vocês. Se vocês quiserem maior, é só vocês aumentar aqui e tirar mais linha, tá? Porque o meu aqui, eu não tirei mais. O outro aqui, vocês podem ver que está tirado mais. Eu já vou costurando o chinelo para vocês verem. Ó, esse aqui eu fiz mais estreitinho, só para vocês estarem vendo. Essa barra da calça aqui também é mais larga, tá? Depende aí o que vocês for fazer, ó. Aí, eu venho aqui e vou juntar. Eu vou estar juntando até aqui, gente, ó. E aí, eu vou pegar aquela outra parte ali que já está feita, ó. Vem aqui, ó. Passo um pouquinho de cola, pego a mil e faço isso aqui, ó. Junto uma parte com a outra. E aí, eu vou vir e colocar no chinelo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha como ela fica linda, gente. Aqui em cima, gente, ó. Eu vou pegar, colocar duas, três carreirinhas de estrais. Ó, fiz até essa parte. Agora, eu vou costurar aquela que está pronta lá. Depois, eu vou ver essa parte aqui, o que eu vou fazer, tá? Vou deixar ela ali secando, que não dá para mim costurar ela ainda. Essa aqui, ó, já está seca. Eu já dei uma coladinha aqui. Aqui, gente, ó, eu peguei duas carreirinhas de estrais. Deixa eu medir. Desse lado de fora, gente, eu coloquei 10 centímetros. Do lado de dentro aqui, eu coloquei 11 centímetros. Colei com a mesma cola aqui. Esse estrais, gente, eu coloquei ele só para dar um acabamento bonito no chinelo, tá? Aqui, a hora que eu costurar, para dar aquele acabamento, não ficar a minha linha aparecendo, tá? Então, agora, eu vou estar costurando aqui para vocês verem, tá? Eu vou costurar. Vou colocar esse broche aqui no meio aqui, ó, para ficar mais charmoso o chinelo. E vou estar costurando. Coloquei aqui o meu nalho na agulha. Vou dar um nozinho, ó. Igual todo começo de trabalho. E vou costurar, gente, normal. Igualzinho eu costuro minhas outras tramas aí, tá? Vou puxar aqui, ó. Ó, vou cortar o excesso do nó. Vou vir bem aqui no meio, gente, que eu vou começar no meio, tá? Ó. Vou vir aqui bem no meio. Vou levar meu nózinho, minha agulha lá embaixo, ó. Ela vai... Ela vai... Vai dar um pouquinho de trabalho para entrar, porque é dins, tá? Puxo a minha agulha. E vou, ó. Vou subir de volta. A minha sandália, ela já está um pouco pepinada, porque eu já usei ela para gravar outros vídeos. Vou centralizando ela aqui no meio, ó. Vou puxar aqui, ó. Vou levar mais uma vez lá embaixo, porque, gente, eu tenho que... Eu vou colocar aqui um broche aqui no meio ainda, tá? Eu não vou ficar dando muito ponto aqui, que eu tenho que voltar aqui para colocar o broche ainda. Aqui, eu estou só dando uma firmada, para eu poder fazer a costura. Ó. Puxei ela. Aí, eu vou subir para cá. Agora, eu vou vir para dentro do strass. Tá vendo, ó? Vou sair aqui do ladinho do strass, ó. Saí aqui do ladinho do strass. Vou pegando. Pego dois. Desço lá embaixo. Se vocês quiserem costurar invisível, também dá. Eu não vou costurar invisível, porque... Eu acho melhor costurar assim, tá? Mas dá para costurar invisível também. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas... Ó. Tá vendo? Vou descer aqui embaixo um pontinho pequeno. Ó. Do ladinho. Para não machucar o pé. E vou sair aqui entre dois strass de novo, ó. Ó. Tá vendo? Vou firmando. Pego dois strass na frente. E vou costurando. Um pontinho bem pequeno. Vou sair aqui de novo entre dois strass. Vai ajeitando a correia, tá? Porque senão ela vai ficando feia, tá? Então, tem que dar uma ajeitadinha. Tá vendo? Puxo. Puxo. Ó. Ela tem que ficar certinha, tá? Ó. Aí, vem aqui, dá um pontinho do ladinho. E vou pegar... É, dois strass lá da frente, ó. Ó. Puxo. 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 Vem aqui do lado, dou um pontinho. Onde que sai o meu ponto. Ó. Vou pegar aqui mais dois strass aqui da frente. Ó. 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 Tá vendo, gente? Tem que deixar nela certinha, ó. Pego mais dois, hein? Ó. 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 Ó, gente. Vou costurando aqui. Ó. Acertando a correia. Novamente. Vou pegar aqui mais dois strass aqui, ó. Na frente. Aqui. Desça aqui embaixo, ó. Desça aqui embaixo. Vou pegar aqui, gente, ó. Tá vendo, gente, como que eu pego o pontinho um do lado do outro? Vou pegar aqui embaixo, gente, do ladinho. E vou pegar aqui um só estraz, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou puxar aqui no vento primeiro. E aí, depois eu pego o estraz pra vocês verem. Ó, vou pegar só esse estraz aqui, ó. Porque não tem mais estraz aqui. Então, ó. Agora, venho aqui. Vou costurar pro lado de dentro, gente. Mesma coisa, ó. Costuro pro lado de fora e pro lado de dentro. Pego aqui o pontinho do ladinho, ó. E vou pegar lá dois estraz. Na frente. Vamos ver aqui. É nesse aqui que eu tenho que sair, ó. Bem aqui mesmo. Puxo. Ó. Puxei. Puxo. Pego mais dois, ó. Pra frente. Puxo, ó. Vou ajeitando. E aí, vou dar um pontinho bem pequenininho. Quase que invisível. Pra pegar mais um estraz lá na frente, ó. E aí, gente. Eu vou costurar. Vou fazer essa costura até em cima. Assim. Quando chegar lá em cima, eu mostro pra vocês o resultado. Vou costurar o broche. Vou costurar o outro lado. É a mesma coisa, tá? Gente, costurei os dois lados. Aí, como vocês podem ver. É só o estraz aqui. Que não ficou certinho, gente. Ó. Eu queria que ele ficasse mais perfeito. Ele ficou meio levantadinho. Mas ficou bonito. Olha. Eu vou... Tá costurando o broche. Costurei lá. Igual o outro lado. E voltei. Saí com minha linha aqui. Nada diferente. Vou vir com o meu broche aqui. E vou costurar. Tá? Esse broche, gente. Ele é uma florzinha. Ele não tem grampo. Eu vou tá costurando aqui nesses espacinhos. Ó. Minha linha. Eu vou passar a minha... Meu nylon aqui assim. E vou... É... E vou colocando ele aqui aonde que eu quero. No meio. Tá? Ó. Eu venho com a agulha aqui. E volto embaixo de novo. Tá? E vou centralizando ele aí no meio. Apesar que a calçadinha, ele é... Mas aí vocês podem usar outra coisa que vocês tiverem em casa. Tá, gente? Apesar que essa calçadinha, ela é meia dura, tá? Isso aqui, ó. Descer no meio. Da correnha, ó. Tá vendo? Então, vou centralizar ele aqui bem no meio. Porque ele tem que ficar aqui no meinho. Não pode ficar diferente, tá, gente? Tem que ficar certinho. Vou voltar aqui, ó. Pontinho pequeno, gente. Presta atenção embaixo aí onde vocês fazerem o ponto. Porque não pode ficar aquele espontão grande. Quando vocês for usar alguma coisa assim... Pra tá machucando o pé, tá? De alguém que for usar. Tem que ser ponto pequeno. Aqui, eu vou puxar assim, ó. Minha agulha tá dando... Minha linha tá dando coisa, mas eu vou... Ó, vou puxar assim, ó. E vou... Centralizando ele aqui no meio, ó. Quero que ele fique no meio. E depois, eu vou lá embaixo e vou ajeitar ele. Ó, vou dando vários pontos. Ó, vou dando vários pontos aí no meio. Da sandália. Puxo. Aqui, eu vou vir aqui, subir aqui embaixo de novo. Vou ver se eu levo a minha agulha lá pro outro lado. Apesar que a minha agulha tá batendo lá na beira. Então, ó, a minha agulha tá lá do outro lado. Mas eu não quero que a minha agulha saia ali. Quero que a minha agulha saia nesse buraquinho aqui, ó. Olha, gente. Onde que a minha agulha tá saindo? Eu queria que ela saia isso aqui mesmo. Porque aqui vai ficar legal. Pra mim tá costurando, ó. Vou costurar ele aqui nesse pininho, ó. Vou descer lá embaixo. Ó. 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 Ó, vou subir aqui de volta com esse pontinho de novo, pequeno, ó. Ele dá um pouquinho de trabalho, gente, pra costurar, porque a agulha tem que procurar um buraco aqui. Ela, como ela não tem garra, gente, esse broche ali não tem garra, tem que ficar procurando aonde que a agulha vai, tá? Tá? Então, geralmente ela dá um pouquinho de trabalho pra tá costurando. Se não tiver paciência, aí vocês procuram alguma coisa que tenha garra, tipo corujinha, alguma coisa mais fácil pra vocês, tá? Pra não ficar muito tempo, tem que ter paciência, tá? Pra terminar. Olha aí, gente, como que ele tá ficando lindo. Eu vou subir aqui de volta de novo, porque a minha agulha também tá com uma ponta horrível. Ó, vou subir aqui de volta de novo. Porque eu acho que já tá bom. Só vou dar um pontinho aqui, ó. Ó, vou dar um pontinho aqui e vou já... Já tá bom. Como eu já costurei a florzinha inteira, já dei vários pontos aí, gente. Ela já tá ótima, segura, firma, não vai soltar. Eu já usei uma sandália com esse broche aqui, porque eu comprei eles. Eles são lindos esses broches. Olha. Aí eu vou subir pra cá, ó, minha correia. Minha... Minha agulha pra mim finalizar cá em cima, dentro da correia. Já mostro pra vocês lá embaixo como que ficou. Ó, aqui, gente, eu vou finalizar assim, dentro da correia, ó. Como fosse costura invisível. É... Não vou dar nozinho, porque não vai ter como eu dar nó aqui nessa trama. Mas aí eu finalizo ela assim dentro da correia, tá? Que dá certo também. Passou ela duas vezes aqui dentro da correia e já era. Ela não vai soltar. Passo pra cá. Ó, deixa eu só pegar aqui pra não prender os meus... Cabelinho aqui. Passo pra cá e passo pra lá de volta. Gente, aqui, eu tô passando dentro da borracha, tá? Não é só dentro do dins, não, tá? Ó. Passo aqui, ó, dentro da borracha. E puxo. Puxei. Vou vir aqui dentro da borracha e cortar, cortei. Ó. Olha, é porque minha sandália, ela já tá toda pepinada aqui, ó. Mas pra vocês verem que não tem ponto grande, ó. Tá vendo? Tá aqui o meu broxo, ó. E o resultado da minha sandália, que eu achei que ficou maravilhoso. Muito bonita, né, gente? Amei o resultado dela, ó. Espero que vocês gostem também. E se gostar, não se esqueça de deixar o like. Tchau e até o próximo vídeo, gente. Tchau, 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 tchau.